Testemunha de Jeová Veja, veja uma seita E o absurdo que eu descobri hoje Descobri hoje Veja o que lhes diz sobre a morte de Cristo Jesus pediu que seus seguidores Se reunissem para lembrar de sua morte Absurdo Na noite antes de morrer Ele disse assim Precisam em fazer isso Rememora de mim Lucas Ventil